Pode gravar! E aí, beleza? E aí? Estamos de bata! Não, isso é o pessoal do podcast. Você já reparou um negócio que você nunca decidiu nada na sua vida? Você não decidiu o país que você ia nascer, o nome que você ia ter, você não decidiu a família que você ia crescer, as roupas que você ia vestir, a escola que você ia estudar, e aí quando você chega com 17 anos, alguém vira pra você e fala, você está pronto para decidir qual a profissão que você vai fazer pro resto da sua vida? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Pois é, é sobre isso que eu queria falar, sobre carreira, profissão, emprego, sobre vocação. Pra mim é fácil, eu deixo Deus decidir, predestinação. Esses dias eu estava olhando que uma a cada duas pessoas desistem do curso superior antes de acabá-lo. O cara estuda pra caramba pra passar numa faculdade federal, de graça, e o nível de desistência de antes de fazer a matrícula é de 20%. Pesquisa é o melhor jeito de contar uma mentira falando muitas fatais. Porque na verdade os adolescentes e jovens não têm a convicção do que vão fazer pro resto da vida. É difícil pra eles decidirem, eles nunca decidiram nada, e agora colocam pra eles eles decidirem com 17 anos. E se por acaso o que você quer fazer, não existe curso pra isso? E se as profissões que eles oferecem nas faculdades não é o que mexe no nosso coração? Dizem que as profissões que mais vão precisar daqui a 10 anos ainda não estão nas faculdades. Eu tenho visto várias vezes os jovens no primeiro ou no segundo ano desistindo do seu curso e os pais vêm doidos da vida falando esse moleque não toma vergonha na cara, esse moleque não quer nada da vida, já tá desistindo já no terceiro curso. Se você não sabe o que fazer, faz administração. Ou se você joga bem bola, faz educação física. É só pra ter um curso mesmo. E se você não passou vestibular, faz seminário. Você não presta. Um tempo atrás eu tava conversando com um cara que tava... O que é que eu vou falar com essa de novo? É que eu vou dizer. Fala logo que essa história é do Renato, pô. Esses dias eu tava conversando com um cara que dirigia 140km e de volta pro seminário todos os dias. Eu falava, caramba, que exemplo de cara com garra que sabe o seu chamado. O que me surpreendeu é que ele me chamou de canto uma vez e falou, Marcos, eu não tenho certeza qual é o meu chamado. E, Marcos, se o seu amigo soubesse a vocação dele, ele adotaria um filho por semana. Eu fiquei assim, como? Você dirige 140km por dia e não tem certeza? Eu ficava imaginando quem é que tem. Marcos, eu sinto que Deus me chamou pra ficar observando os outros e avaliando. Esse vai pro céu. Esse não vai. Aquele ali nem a pau. Por detrás da câmera não mesmo. Hashtag Fariseu Feelings. Todos têm um chamado pra algum propósito nessa vida. Não é só os missionários e pastores. Não, não, não. Os pastores têm um chamado especial. No meio religioso ficou convencionado que pastor tem um chamado, missionário tem um chamado, mas você tem um chamado. E se você não descobrir o seu chamado, você vai pirar nessa vida. Você não vai saber o que vai fazer. É tão triste ver pessoas com 30, 40 e até 50 anos, a sua vida e a sua vida passando, e eles não sabem o seu chamado. Tem gente com 70 anos e não sabe o que fazer da vida. É só morrer, meu filho. Só morrer. Talvez você fique se perguntando, mas Marcos, qual é o meu chamado? Na base de todo chamado é servir o próximo. Servir? Então os únicos que entenderam o chamado são os pastores e os garçons. Deve ser por isso que eles ficam com 10% do nosso dinheiro. Oh, mais respeito, Lu. É, tá certo. Mais respeito com os garçons. Desde a criação, desde Gênesis, quando Deus dá o que é chamado mandato cultural, que é dar os nomes aos animais, cultivar a terra. Até os dias de hoje, todos nós temos um chamado básico, que é servir ao próximo. Alguns servem falando o evangelho, como os pregadores. Outros servem limpando as casas. Outros servem com a medicina, organizando os administradores e tudo mais. Por isso, o seu chamado básico é servir. E isso você tem que entender muito bem. Eu acho que o meu chamado é pro humor. Humor. É, Lu, eu acho que pra você é isso mesmo. Eu gosto de separar em quatro categorias a nossa percepção de vocação. Ocupação, trabalho, carreira e causa. Ocupação é quando você não sabe o que vai fazer da vida e nem tem habilidade pra fazer e nem quer fazer, por exemplo, um trabalho de shopping de fim de ano. Esse vlog aqui pra mim é ocupação. Faço porque tenho que fazer. Não gosto e não sei fazer. Ou então, quando você já faz o que você se preparou pra fazer, que é o trabalho, mas nem gosta tanto. O trabalho é quando você já sabe fazer o que você vai fazer, mas não gosta de fazer o que você tá fazendo. O ruim de ter um trabalho é que você chega no fim do dia ou no fim de semana, corre pra fazer o que você gosta de fazer. A carreira já é algo que você se preparou pra fazer e você gosta de fazer. Então, alguém que achou uma carreira na vida é feliz. Alguém que achou uma carreira na vida segue até o fim, se não for demitido, é lógico. Mas segue até o fim da vida porque entender o que ele quer fazer e sabe fazer é muito bom. Agora, a causa é algo que você sabe fazer, você gosta de fazer e Deus colocou nas tuas mãos pra fazer. Pra mim, o vlog é uma causa. Causa ânsia. Paulo falou uma vez, um versículo no final da sua vida, já preso em Roma, ele fala o seguinte, Para você não dar referência, Marcos, é 2 Timóteo 7, 8, não, 4, 7, 8, errei. Bate na minha casa, eu errei, eu errei. Ó, esse é o recorte. Falando sério, é 2 Timóteo 4, 7 e 8. Vai conferir, pecador, vai. Interessante, né? Ele não fala assim, Eu ganhei o combate, a luta foi difícil, mas eu derrotei. Eu ganhei em primeiro lugar a minha corrida, fui o primeiro. Ou movi a montanha com a minha fé. Não, ele fala que eu guardei a minha fé. Ó que interessante. Eu completei a carreira. A gente não sabe que lugar ele completou, né? Ele fala que lutou um bom combate, não sabe se ganhou. O importante na vida não é o final, é aquela meta que você faz. O importante na vida é a caminhada. Você saber a sua vocação, o que Deus te colocou na mão durante a caminhada. A pergunta é o que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus colocou na minha mão, pra mim, é a lei. O que é seu e não é mais de ninguém? Vocação é a maneira com que Deus se expressa ao mundo através de você. Porque eu sei quem está do meu lado. É por isso que se usa a palavra próximo. Quem está próximo de você precisando. Porque Deus não vai cobrar de mim o seu próximo. Deus vai cobrar de mim o meu próximo. Eu não sei quem está do lado de você. Eu não sei qual é a necessidade da sua cidade. Eu não sei a necessidade das pessoas que precisam de você. Talvez onde você mora precisa de mais educação. Talvez é medicina. Talvez é saúde. Mas se você souber o que Deus colocou e o que Ele quer expressar através da sua vida. Você vai entender melhor a sua vocação. Fique de mente aberta. Ouse arriscar e viver o que enche o teu coração. O que Deus colocou pra você fazer. Converse com seus pais. Explique que é uma vida só pra se viver. Porque o que Deus colocou nas suas mãos. Só você pode usar pra ajudar o seu próximo. Se você gosta do Luitero, você vai gostar também do Quatro Cabeças de uma Sentença. Dá uma olhada aqui. Aqui? Aqui? Mais ou menos por aqui. Essa região. Ó, só um negócio. Se você é pai e seu filho falar que vai ser vlogueiro, dá um tapa na cara dele. E manda ele fazer alguma coisa que ganha dinheiro. Caramba, de novo eu tenho que dar esse recado, é? De novo eu vou ter que dar esse recado. Se você gostou, aperta tudo que você tem que apertar, caramba. Tá bom? Faz um favor. É de graça. Você não pagou nada por isso. O mínimo que você faz é apertar alguma coisa. Tá?